Você se forma, educação física, pá, trabalha com o sonho de montar academia, pá Aí você vai treinando na academia, mano A estrutura dos caras aqui é só estacionamento, pai A Blue Fit aí Mano, tem as academias que vem com a proposta, mano, aqui Você é louco, tem que trabalhar pra caralho, véi Tipo, 10 anos ou você vai juntar uma fortuna, né? Você vai juntar uma... juntar uma fortuna, não, é receber uma herança, né? Sei lá, mano, ó Isso aqui é só estacionamento dos caras, véi Eu valorizo muito, mano Empreendedor, empreendedorismo, pessoas que estão bem Me inspiro tanto nas pessoas que estão bem, nas pessoas que estão ruim É aprendizado, tudo na vida é aprendizado Postei uma foto no Insta, legal pra caralho, né? Pessoas que nunca perdem, não sabem como que é perder, né? E pessoas que sempre perdem, estão aprendendo a perder, né? O dia que eles... Ah, falei, velho, deixa eu pensar nessa frase, véi Mas é uma frase legal, caralho Vamos brisar na frase no meio do treino, partiu Prisão, Felas, antes do treino tem que rolar aquela bruxaria, né? Ela tá correndo do pré-treino aqui, né? Mas vai tomar Eu não tomei pré-treino Mas vai tomar agora, né? Eu não tenho concorrente Pega o seu, cadê o seu? Traz o seu, nós não tem concorrente aqui Pega lá, mistura tudo Não manda essa bolsa, não manda outra bolsa Vai tomar do meu porque não trouxe, né? Vai tomar ou não vai? Vou, não posso marcar, mas eu vou Vai, então beleza, ela vai tomar e vai ficar louca no treino Hoje é um treino de peito, né? Hoje? É Coxa Quadríceps, posterior, inferior Vamos esmagar o menino a 8 Por que todo mundo quer me fudendo o treino, né? É, você tá bom Ah, o treino, né? O treino, mas não sou bom Não, você é bom Você é boa, então? Você é bom Você é bom Você é bom Então vamos ver, ela tá Ela vai ficar maluca no pré-treino É de boa Partiu, tamo junto, é nóis Cadê o treino que você falou? Já começa na cadeira 20 minutos pra tomar o seu pré-treino 20 Você tomou, Tomena? Tomei um pouquinho, metadinha, metadinha, metadinha A gente vai aquecer agora Como que é esse treino aí? Só aquecer? Só aquecer Mano, minha cara já tá pinicando Só não deu nenhuma reação ainda Vamos coceir aqui, ó O que que tem nesse negócio aí? Ah, surpresa Metabolismo acelerado Toma essas coisas aí Vamos começar a voar Que nem uma formiga atômica Aqui, ó Acorde de um atuou Como de um atuou Como que é? É só aquecimento? Só 20 pra aquecer 2 de 20 Parou? Sou eu agora? É você Estreina que tá aquecendo mesmo, hein? É o relógio Vou usar a coisa de mulher Você vê? Tem isso em menino? É grina? Eu sou a cojada Eu gosto de ter macio O relógio grande Não vou brincar Porque eu não deixo mais É que vai pro soco É isso aí, né? Ah, agora é outra Aquecemos, né? E agora? Agora começa Só tem uma tatuagem só? Eu tenho... O nome do Enzo aqui, ó Enzo é seu filho Enzo E aqui eu tenho uma outra Tem uma cruz E tem uma fênix Aqui do lado Nossa, a poxa nem deve doer, né? Só tá com a cacete pior Que foi cobertura, cara Porque... Tá com o nome do Enzo, né? Eu tinha... Você é louco? Não essas coisas não Não, faz não O nome do falecido Já pensou? Eu fiz um dragãozinho assim, ó Aí eu engravidei E a cabeça do dragão Tá bem aqui Nossa Aí esticou E o dragão tava assim, ó Aí a gente teve que cobrir Adói pra cacete Mas aí, como que eu treino agora? Aí eu tomei umas cachaça Pra fazer Nossa Tá pior que nós, hein, mano? Caraca, tá pior que nós Eu tomo quase pomadinha Tomador flex Eu tomei vinho, ó Catia Sabe aquele vinho Sangue de boi? Sangue de boi 4,90 Ou aquele gases 5 conto do fluxo Eu me enchi a lata e fui Fiz, ó Era três sessões E o cara fez num dia só Sai muito louco Vamos lá Você fez nenhuma sessão só? Fiz uma sessão só, ó Ela vai indo aqui Qual a chance, mano? Eu fiz um ET em... Quase chorei Ah, na cachaça, né Pra que bebia, né Vai que vai Vamos lá Então aqui que a gente vai fazer Eu faço aqui em torno de 3 a 4 séries A primeira série eu faço ela em 3 etapas, tá? Eu não sou personal, tá? Isso aqui é um treino que o meu personal, o Carlão, passa Tá? Inclusive não sei o nome científico dele Mas o que eu faço? Eu faço ele pausadamente Então vamos lá, ó Tá dando super slow, ela tá falando Ficou em 2 segundos Desço Faço 10 2 segundos Em cima eu seguro E a galera na academia correndo, né? Faz assim rápido pra acabar logo É, isso é uma série diferente, Felaz É um super slow Eu tô pausada uns 2 segundos em cima 3 de 10 assim pausada Aí é uma série Aí eu faço 3 Aí descansa, né? Aí descansa pra ir pra segunda Entendi, Felaz São 3 repetições super slow Quantas repetições você faz? 3 3 de 10 Ela faz 3 super slow, descansa E... aí é eu Descanso um pouquinho e foi de novo Assim, ó Aí desce Mas eu faço movimento lento Mas na... É pausada, né? Não, não precisa ser tão lento assim, né? Vai, vai Aí você para o doutor de 11 e desce Tá ficando assim... Você treina com a pessoa que não é seu treino Se eu passar um treino pra ela É verdade, muda o estímulo, né? E eu falo, eu... Semana que vem você vai trabalhar comigo Eu puxo Você tá falando que eu tô puxando? Não Pra você ver que como vai ser diferente Não, é verdade Eu tenho sempre... Eu gosto de treinar com alguém Tanto que eu sempre treino com um homem Eu tenho o personal Ah, mas a mulher que treina mais pesado, pô Não, mas eu digo assim Porque as minhas amigas nunca treinam comigo, cara Eu sempre treino sozinho Entendeu? Então eu gosto de treinar com um homem Porque eu acho que o homem ganha mais pesado Ah, eu faço o contrário, amor Era regaça, né? Eu acho Eu tenho mais força pra treino superior Então assim, eu toparia um treino superior que você faz Peito? Ah, peito é o que eu não faço Porra Eu não faço é porque uma vez a gente lá treinando Pra os treinos da BTFF Lembra que o Fê falou Vim, dá uma segurada no peitoral aí, meu Porque eles vão muito rápido Ombro eu gosto Partiu? Que dia? Amanhã? Amanhã e depois o Amigos, partiu? Vamos terça-feira? Terça-feira, pode pôr Terça-feira, ombrão Galera, cobre aí Terça-feira, treino de homem É Mas ela que vai aguentar Você vai descer três Peraí, peraí Não tem um paninho, não? Tá com novinho? Tô brincando Sou cheirosinha Tô brincando Sou cheirosinha Sou cheirosinha Toda arrumadinha Pensou, mano? Toda pod por dentro Tá cheirosa Tá cheirosa Passar um paninho Não, eu tô brincando Senão a galera vai me zoar E aí, ó Tô fodida na internet Olha lá Que mancada, hein, felon Imagina É uma cheirosa Meu perfume é mó top É a prodizia com o meu perfume Comprado na 25? Tô zoando Eu adoro 25, sabia? Eu fui lá? Minhas calcinhas compram tudo lá Olha lá, o vídeo passado Pés, mano Camisa de 20 conto pro rolé Meu, minhas calcinhas compram tudo lá E aí, como que é aí? É 25, vamo lá Coloquei, deixei um pouquinho Fez só pra você fazer o movimento Tá? Você que não tem hiperlordose Você vai fazer até embaixo Até embaixo Agachar Então, 3 Até embaixo E segura uma super slow Na, na quarta Você vai fazer slow Vim Lento Apagar Lento E sobe lento Aí vai de novo Mais 3 São quantas vezes isso? 5 Era 10 Vamos fazer 5 Nossa Isso, agora lento A lenta que fode É Na primeira Você imagina na quinta Mais devagar Isso Sobe devagar Certo? Sempre tem alguém te ajudando lá Pra te segurar Porque a gente sempre sobe rápido Desce 3 Sobe Agora desce lento Aí, fiote Sobe devagar Vai De novo Então, imagina na hora que a gente aumenta É só pra ver o movimento Agora você vai ver a quinta Como pega Agora vai Sentindo pegar É isso que eu te falo Nem sempre o peso Cara É o melhor Sempre a mudança de estímulo Vou treinar com você Eu vou morrer Semana que vem É o que você disse O certo é fazer 10 Sabe? Mas na quinta Já pega, né? Onde é que você consegue descer até embaixo O meu lombar pega pra cacete Vamos aumentar? Não, tem que destravar Você nunca viu esse aparelho? Esse aparelho eu não Foi aí, ó Comigo ela não grava Olha lá Ele fala de mim Já tava com coisa na mão Só Ai, que anajinho Tá com anajinho, mano De nós Eu tomo banho todo dia, pô Vamos lá Sim Cinquinha só É só, né? Na hora do A beirada vai virar nesse treino aqui também O mais foda é o abdômen, né? Você tem que passar a dica pra nós, irmão Tem o ano todo assim Ela tá em uma Pô, vamos depois No outro dia a gente marcar Ombro? Vou dar umas dicas aí pra galera Manter o abdômen aí em viagem Ah, você é o primeiro a ver o vídeo É sério Porque posso falar? São pouquíssimos detalhes Detalhes mínimos, cara Você consegue segurar a onda legal Já aconteceu de ficar sem treinar A cada dois meses e meu abdômen ficar bem Só genética boa, né? Não, então Posso falar? Não tem Não tem não Minha mãe tem corpo de coxinha Minha irmã Não é legal A família não tem genética boa, não E tem o filho Mas, cara São estratégias Horários que o corpo responde melhor GH, né? Sem o cargo Nunca tomei GH Porque sempre tive medo Vamos embora Mentira Já quis Falar muito bem Mas, cara Mas a opção rola aí, vai A opçãozinha rola Eu já tomei óxido Hoje não tomo mais nada Não toma nada? Não, porque eu tenho trombose Naturalzão Eu tenho trombose, cara Eu não posso introduzir hormônio Nada, nada? Não, já tomei Hoje não tomo nada Pois é Mas o hormônio é bom, hein? Mantendo o corpo até umas horas Mas eu sou muito magato Porra Não tem volume Cheipada, pai Ela vai morrer aí Tá pesada, pai O que mata mais é descer É Esses noos aqui, cara Pôr a mufadinha, mano Mas como eu sou torta? Vai pôr a mufadinha Eu sou torta É a mufadinha mesmo? Não é a fitness, pá? Phoenix Bora É que eu sou meio retardada Porque eu sou meio retardada É que eu não consigo Se eu não colocar a mufadinha O negócio começa a escorrer É, então põe a mufadinha A galera vai Não, agora eu vou ser macho Eu vou ser mufadinha Vamos lá Ela fez a opção Que eu sempre faço Elas aumentando o peso Progressivamente Um Dois Três Olha lá Ela faz até pontão Ah, tem isso também agora? Tem Porra, quer me fuder, mano Vamos lá Porra, então nem vou aumentar o peso, pai Cinco segundos Pesou já Na minha opinião Tá pesado já Cinco segundos aí mata Agora é o bem Já pode começar com vinte, né? Não Vamos começar humilde Nós é humilde, né? Nós é quebrada É nós, então Vamos embora Segura aí Segura aí, porra Tá segurando hoje Não tá vendo que se grana Porra, é quanto? Dez segundos aqui? Sim Tá vendo como pra vocês é mais fácil Não ter almofadinha? Ô, mulher também Eu vejo mulher Porque vocês Tem o banquinho Como diz meu filho Banquinho? Tem que falar que trapézio é banquinho Pô, mas tem umas minas Que nem que parla Mas eu acho que é costume Diferente esse estímulo lá De isometria Dá uma dar um grauzinho, né? A gente tá acostumado Pra colocar muita carga Faz direto assim Quando pega Com a carga Faz isometria É bom mudar Vamos entrar Tá com a almofadinha agora Beleza, na hora Você vai pra nós gravar Ah, sabia que ela ia pegar Não é bichinho Você tem pelo doze Sabia Se dá algum bigode aí, meu Como é que a gente faz? Um, dois, três, quatro, cinco Contou, né? Viu contar? Um, dois, três Tá tremendo o quarto Ai, ficou um pouco de mau humor Um, dois, três Quatro Entenderam alguma coisa aí que aconteceu? Não, não, não Ela errou a ponta Relaxa Acho que aí tem que começar de novo Tem que começar de novo, hein? Ai, caraca Apesar da somitria dela Começa a ajudar Com o amor Com o amor Com o amor Acho que conversando Não, ela tava falando até agora Não entendi nada Na minha vez Aqui vai ser mais a falar Vamos lá Dois Três Tá somado Se eu peidar, você vai dar cuidado? Pode peidar Se você peidar, peidar também O que é pior Ela era pra ajudar, né? Mas a foto foi lá, tipo, moscando Você vai procurar na terceira? Não, na terceira A terceira é só, né? Fica com a chão Agora tem que ligar Tá ligado, que eu vou Tá feito de mim Obrigada Vai, eu vou dar risada, pô Vai, eu vou dar a foto Foi, pai Foi Né? Vai, eu vou dar a foto Estagiário não treina, né? Falando, aí, ó Nutricionista no bagulho, ó Aí, Falso Quem disse que nutricionista não treina, aí, ó Agora é o de você, né? Ela também cursa nutrição? A Gi, ela vai começar a fazer nutrição também Faz na minha faculdade A Inbi Vou fazer trocha em você Não Por que todas as nutricionistas são bonitas, hein? Sério? Ah, ela é bonita Você é bonita A morena ali também é bonita Olha lá Você é japonesa mesmo? Fica aceita Mas ela é japonesa? É japonesa Sua mãe é brasileira, né? É tipo a sofrina, né? Ela é do Paraguai Ela tá com vergonha, né, irmão? É, não dá coisa Minha mãe é brasileira Minha mãe é brasileira Que Brasil, hein? Deu um jeito no Japão, hein? Se bem que eu nunca fui pro Japão, né? Meu canal completando um milhão, nós tá como? Tóquio, pai? Sem camisa, tirando de giro, de hornete Vem com nós Os Yakuza vai ficar como? Vai ficar louco Mano, você pode ir acusar, mano Você viu o último da live lá, né? Mas hoje eu saí cedo de casa aqui, né? E chegou na minha caixa postal Duas caixas Só uma hora que eu tô chegando em casa, velho Três horas da manhã Hoje o dia foi bem positivo pra mim, mano Então vamos abrir esses caixas aqui Que chegou na minha caixa postal Lembrando que eu tenho uma caixa postal, né? O que significa isso, Fél? Significa que você pode mandar alguma coisa pra nós E nós abriremos a caixa O Muscle Box é um clube de assinatura Especialmente feito para turbinar o seu treino Mensalmente vocês vão receber um maravilhoso kit Repleto de motivação Com os melhores suplementos do mercado Além de snakes, fitness, vestuários, acessórios e muito mais Somos um clube feito por apaixonados pela boa forma e saúde A Muscle Box tem como objetivo incentivar e motivar Assim como você faz suas redes sociais Em milhares de pessoas Queremos parabenizar pela sua dedicação Segue nós Muscle Box Nossa, novidade a parada, hein, Fél? O que chegou aqui pra nós? O que chegou aqui pra nós o bagulho, Fél? Vamos ver, vamos ver Uma coqueteleira, velho Uma paçoca Crunch Da El Shaddai Love Crook Barrinha, Zwei Legal, velho BCA Shark O Crisp Barrinha de cereal Sabor, fruta vermelha E bastante coqueteleira É uma camisa, velho Da Muscle Box Top pra caralho, hein, velho Diferente, né? Top pra caralho o bagulho, hein, mano Essa caixa aqui é a melhor, hein, Fél? Vai dar Nutriangelo Suplementos Alimentícios AnimSports Parece a bola quadrada do Kiko A caixa, velho Pega a visão do bagulho, Fél? Uma bolsa, uma bag Um caderninho pra anotar Minhas paradinhas da facul Só vai Uma cafeína Caralho, vai ficar cheio Uma criatinha, não, mano Diferente pra caralho Uma camisa Uma coqueteleira, velho Da Orion Sports Falta uma cartinha pra nós ver, né, mano? Tá bom, velho Quero agradecer aí Todo mundo que tá junto Mandando as paradinhas pra nós aí Orion Sports Cadê o Orion Sports? Caralho que eu devo Mandou a criatinha pra nós aí, ó É isso aí, galera Você que não sabe Tem uma caixa postal Onde vocês podem mandar As paradinhas pra nós Tamo junto Partiu comer Que eu tô com fome Valeu, Féus Valeu de coração Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love Store A balada Cheguei com minha regata Na balada